O Norte é a região do país com mais casos de infecções com o novo cunavírus, seguido de perto de Lisboa e Val do Tejo, mas todas as regiões apresentam crescimentos percentuais significativos desde o início do ano. O número de casos positivos passou dos 135.871 de janeiro para os atuais 335.231, representando um crescimento de 146%. No mesmo período, os óbitos aumentaram de 2.415 para 7.253. 200%, mas este crescimento tem estabilizado desde meio de março, tendo-se verificado cerca de 200 óbitos desde então. Lisboa e Val do Tejo é a região do país que apresenta o maior número de mortes por Covid-19. A 14 de fevereiro, apenas 2% da população desta região tinha tomado as duas doses da vacina, percentagem que sobe para os 24% nos últimos dados da DGS, ainda uma das mais baixas taxas entre as várias regiões do país, apesar de liderar no acumulado de casos positivos. O Norte é a região do país que, ao nível percentual, menos cresceu entre o início do ano e hoje, com 62%, passando dos 212.709 casos para os 344.403 atuais. Ao nível dos óbitos, o crescimento foi de 66%, passando dos 3.222 para os 5.362. Desde 14 de fevereiro, o número de pessoas da região norte com a vacinação completa passou dos 0.3% para mais de 30%. Nesta região, aumentou 146% o número de casos de Covid-19 entre 1 de janeiro e hoje, de 49.195 para 121.453, um crescimento que cedeu, sobretudo, entre janeiro e fevereiro, mas que, desde então, tem sido mais lento, em linha com a tendência do resto do país. O número de óbitos cresceu 200%, passando de 1.006 para os atuais 3.027, tendo estabilizado em pouco mais de 3.000 desde abril. Para isso, terá contribuído a vacinação completa, que passou dos 0.3% em fevereiro para os 33%. O Alentejo começou o ano com 11.431 casos positivos, mas subiu 169% para os 30.817 registados hoje, muito devido à situação de janeiro e fevereiro, altura em que se verificou o maior número de infecções na região, percentualmente. Nesta região, considerada como uma das populações mais idosas do país, os óbitos cresceram 339%, passando dos 221 a 1 de janeiro para os atuais 972, que se mantêm há várias semanas, tendo em conta que a vacinação arrancou pelas pessoas mais idosas, consideradas de maior risco. Nesta região, cerca de 34% da população já tem a vacinação completa, a percentagem mais elevada das várias regiões do país. O Algarve começou 2021 em melhor situação do que as restantes regiões de Portugal continental, com apenas 7.897 casos confirmados de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, tendo aumentado até hoje 199% para os 23.641, com 72 óbitos a 1 de janeiro, menos de que qualquer outra região do território continental. O Algarve conta agora com 365 mortes, o que representa um crescimento acumulado de 406%. É uma das regiões do país com a percentagem mais baixa da população com a vacinação completa, 27%. O Algarve� Danica O Algarve O Algarve O Algarve O Algarve O Algarve O Algarve Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto